Olá, pessoal! Aqui é o Fábio, da Boson Treinamentos, e neste vídeo vamos estudar o gerenciamento de usuários básico no Linux Slackware 14.1. Bom, você vai perceber que não tem muita diferença, aliás, quase diferença nenhuma, dos comandos que a gente vai utilizar aqui para os comandos que você está acostumado a utilizar em outras distribuições Linux. Bom, eu vou abrir um terminalzinho para a gente fazer as operações todas via terminal. Então, deixa eu procurar o meu terminalzinho aqui. Pode ser esse exterm mesmo, tanto faz. Qualquer um deles vai servir. Então, é o seguinte, o gerenciamento de usuários é feito utilizando-se basicamente três arquivos de configuração. O arquivo barra etc. barra pswd, o barra etc. barra group e o barra etc. barra shadow. Então, vamos dar uma olhadinha nesses arquivos de configuração. Para você olhar o conteúdo do arquivo de configuração, basta usar o comando cat. E aí, o caminho do arquivo, barra etc. barra pswd. Opa, faltou aqui a barrinha. Barra etc. barra pswd. Então, esse arquivo aqui é o arquivo que contém as contas dos usuários. Você percebe que eu tenho várias contas de usuários internos do sistema, mas não tenho nenhuma conta de usuário ativo do sistema. Porque eu não criei nenhuma conta ainda, eu tenho só o usuário root por enquanto. Daqui a pouco a gente vai resolver esse problema. Para você visualizar os grupos existentes no seu sistema, barra etc. barra group no singular. E ele mostra a listagem dos grupos no seu sistema. Não vou, nesse vídeo, explicar exatamente o que faz cada uma das colunas, cada uma das configurações. Porque isso você aprende assistindo aos nossos vídeos da certificação LPI. Isso é gerenciamento básico de Linux. Aqui nessa série de vídeos sobre Slackware, eu vou mostrar o gerenciamento geral desse tipo desse sistema. E quando tiver, quando houver algumas diferenças em relação ao gerenciamento padrão do Linux, eu vou apontar e mostrar os comandos. Ok? Bom, e o arquivo de senhas? Barra etc. barra shadow. Está aí. Ok? Esse é o arquivo de senhas com as suas informações características. Então, comando clear para limpar a tela. E agora eu vou adicionar um usuário. Como é que eu faço para adicionar um usuário? Para isso, existe já um script pronto. Aqui no Slackware, que é o script barra user, barra sbin, de novo a barra aqui, barra user, o sr, barra sbin, barra add user. Esse é o script que a gente vai utilizar para adicionar o usuário. Só que você não precisa digitar esse caminho completo. Basta digitar o add user em si. Vou apagar aqui. E ele vai invocar o scriptzinho. Já está no path do sistema. E aí você vai seguir as instruções do script na tela para adicionar um novo usuário. Então vamos lá. Vamos adicionar um usuário aqui com o add user. Pressiono enter. Primeira informação que eu preciso é fornecer o nome de login do usuário. Vamos supor que eu vou criar a usuária Ana. Ana. Enter. Qual será o user ID da Ana? Você pode criar um user ID digitando o número ou pressionando enter ele vai usar como padrão o próximo que estiver disponível. Então eu vou dar enter para usar o próximo disponível porque é o muito mais comum. O grupo inicial dela vai ser users. Mas se você quiser você pode criar um grupo específico para ela. Por exemplo, o grupo Ana. Enter. Bom, agora é o seguinte. Se você quiser adicionar mais grupos além do grupo inicial, você pode digitar outros grupos pressionando as setinhas para cima e para baixo. Ou pressionar enter para deixá-las somente no grupo users. No momento eu vou deixar somente nesse grupo. Mais para frente a gente vai aprender a adicionar a usuária mais grupos. Então, enter. Agora a configuração do diretório padrão dela. Barra home, barra Ana. Tranquilo. Vou aceitar esse padrão. Se você quiser um outro diretório é só digitar um outro caminho aqui. Então, enter. O shell que ela vai utilizar. Barra bin, barra bash. Se você quiser usar outro shell é só alterar. Enter. Data de expiração da conta. Então você pode digitar uma data de expiração para essa conta. No formato ano com 4 dígitos, tracinho mês com 2 dígitos, tracinho dia com 2 dígitos. Ou, se você pressionar enter, a data de expiração será nunca, never. Então eu quero never, quero que a conta não expire. Pressiono enter apenas. Beleza. Aí ele diz que a nova conta vai ser criada conforme segue. Com essas informações que a gente está vendo na tela. Bom, se tiver algum problema, CTRL C e inicializa o processo de novo. Se tiver tudo certo, enter. Beleza. Criou a conta. E agora as informações de finger para ela. A gente vai dar o nome completo. Ana Paula. Enter. O número da sala não tem. Vou dar enter. O work phone não tem. Se você tiver essas informações do usuário, você preenche. Vai dando enter. Agora é a hora de criar a senha para ela. Veja que tem que ter no mínimo 5 caracteres essa senha. E de preferência, uma combinação de letras, maiúsculas, minúsculas, números, etc. Então vamos lá. Coloquei a senha. Agora eu coloco uma outra senha. Eu repito a mesma senha, obviamente. Re-enter new password. Enter. Beleza. Setup da conta completo. Foi criada a usuária Ana. Para você ver a usuária Ana, você faz o login no sistema. Dá um suana, por exemplo. Deixa eu ver aqui. Dá um whoami. Ele mostra lá. Ana. Estou logado como Ana. Dando um exit. Ele sai. E aí dando um whoami. Ele mostra que agora eu sou o usuário root. Então o login de Ana está funcionando. Se você quiser ter certeza mesmo, você vai até o arquivo. Barra etc. Barra passwd. Para ver que o usuário Ana foi criado. E está lá embaixo na última linha. Ana. O x indica que ela tem a senha. O id dela é mil. O grupo é sem. O nome do usuário é Ana Paula. E aí tem o diretório home dela. Home barra Ana. E o shell. Barra bin. Barra bash. Beleza. Tranquilo, né? Então clear para limpar a tela. O que mais que eu posso fazer com o usuário? Posso alterar a senha do usuário. Para isso eu utilizo o script barra user, barra bin, barra pswd. Ou diretamente pswd. No seguinte formato. Pswd é nome do usuário. Por exemplo, Ana. Do enter. E aí eu digito a nova senha da Ana. E aí repito a nova senha da Ana. Senha trocada com sucesso. Então para trocar a senha com o mandinho pswd. Bem facinho. Se eu precisar alterar as informações de finger do usuário, eu vou utilizar o scriptzinho user, barra bin, barra chfn, change finger. Ou simplesmente chfn e o nome do usuário, Ana. Do enter. E aí ele permite que você troque as informações de usuário. As informações finger são as informações do usuário. Então eu vou colocar o nome completo dela aqui. Ana. Antes eu tinha digitado com letra minúscula. Agora eu corrijo colocando as iniciais em maiúscula. Não tem número de sala, nem telefones. Beleza. Foram alteradas com sucesso. Se você der um catch barra etc barra pswd de novo, vai ver que agora as informações foram alteradas com sucesso e corretamente. Ana Paula com letra maiúscula. Beleza? Bom, o que mais que eu posso fazer com o usuário? Eu posso habilitar e desabilitar as contas de usuários. Para isso eu também utilizo o comandinho pswd. Então pswd com as opções menos L ou menos U. A opção menos L você vai utilizar para desabilitar o usuário. Ele tranca, trava a conta do usuário. O L é de lock em inglês. Ele faz isso mudando a senha para um valor que é impossível desencriptar. Então o seu sistema não consegue acessar mais o usuário. Mas o usuário continua lá, cadastrado no sistema direitinho. Basta que você reabilite a conta depois com a opção menos U. E aí você consegue utilizar novamente aquela conta de usuário. Então é muito simples. É menos L e o nome do usuário. Enter. Legal. Agora você não consegue mais utilizar o usuário Ana. Ele está bloqueado. E o pswd menos U. O usuário Ana desbloqueou. Ok? Bem simplesinho. Se você quiser remover o usuário. Para remover o usuário você vai utilizar o script userdel. Comandinho userdel. Que você pode usar de duas formas também. Você pode dar userdel e o nome do usuário. Ana. Só que nesse formato ele exclui o usuário. Mas mantém o diretório home. E o spool de e-mails do usuário. Então se houverem mensagens de e-mail para esse usuário. Armazenadas na máquina. Elas permanecem. E os arquivos no diretório home também permanecem. Se você quiser apagar de uma vez. Toda essa informação. Realmente sumir com o usuário e seus arquivos do sistema. Você utiliza a opção userdel. Menos R. E aí vem o nome do usuário para desaparecer com ele. Então userdel menos R. Ana. Do enter. Agora eu sumi com o usuário Ana do sistema. Se você der uma olhadinha. Lá no barra ITC barra PSWD. Perceba que lá embaixo não tem mais o usuário Ana presente no sistema. Bom. Eu vou recriar o usuário Ana. Vou criar novamente esse usuário. Porque eu vou utilizar para demonstrar o uso dos grupos também no sistema. Então vamos recriar o usuário Ana. Com o ad user. Vai ser Ana mesmo. Seu nome de login. E o resto a gente vai deixar tudo no padrão. Grupo inicial users. Home director vai ser padrão. Padrão. Tudo padrão. Só o nome que vai ser Ana Paula. O padrão resto. Beleza. Sem agora. Veja que facinho criar um usuário no seu sistema. Beleza. O usuário Ana foi criado com sucesso. Tá. Agora o negócio é o seguinte. Vamos supor que eu queira criar um grupo novo no sistema. Eu vou utilizar o comando group add. Ou group add. Vamos supor que eu tenha um grupo chamado grupo planilhas. Usuários que tem acesso a uma planilha específica. Então. Group add. E aí o nome do grupo. Planilhas. Assim eu vou adicionar esse grupo ao meu sistema. Dou enter. Grupo planilhas adicionado com sucesso. Limpo a tela. E agora a gente vai olhar lá no arquivinho. Barra etc. Barra group. Para ver que o grupo planilhas foi criado. É o último aqui da lista. Então agora temos o grupo planilhas criado. E agora eu quero adicionar o usuário a um grupo. Como é que eu faço? Limpar a tela. Eu vou usar o comando user mod para isso. User mod. O comando user mod tem um monte de opções. Você pode usar as páginas de manual. Para olhar as opções disponíveis. A opção que eu vou utilizar aqui é a opção menos A. Menos G maiúsculo. Que é para adicionar o usuário a um grupo. Aí eu especifico o grupo. Por exemplo. Planilhas. Dou espaço. E especifico o nome do usuário. Que vai ser Ana. Então eu vou adicionar o usuário Ana ao grupo planilhas. Com o comando user mod. Dou enter. Foi adicionado com sucesso. Vou limpar a tela. E agora. Para a gente ver se a Ana realmente foi adicionada a esse grupo. A gente vai fazer o seguinte. Comando groups. No plural. Espaço. E o nome do usuário. Groups. E Ana. Esse comando traz os nomes de todos os grupos dos quais a Ana é membro. Então está lá. Ela é membro do grupo users. Foi o padrão durante a criação do usuário. E também do grupo planilhas. Que a gente acabou de ver. Mas. Se você abrir o arquivo. Barra etc. Barra group. E olhar ali embaixo. Em planilhas. Vai ver que agora o nome da Ana aparece aqui na frente. Então a alternativa. Por exemplo. Se você quiser retirar a Ana desse grupo. É simplesmente editar esse arquivo. Com editor de texto qualquer. E apagar o nome da Ana. Aqui do final. E se você quiser acrescentar mais usuários a esse grupo. Basta você colocar vírgulas. E acrescentar outros nomes de usuários aqui na sequência. Também editando o arquivo. Mas não é muito recomendável editar esses arquivos diretamente. Utilize os comandos que a gente acabou de ver. Para fazer esse processo. Bom. Para finalizar. Caso você queira excluir o grupo que você criou. Então clear. Você vai utilizar o comandinho. Group del. Group del seguido o nome do grupo. Por exemplo. Planilhas. Enter. E o grupo foi excluído do sistema. Então olhando de novo no arquivo. By etc. Barra group. Perceba que não tem mais o grupo. Planilhas lá embaixo. Ele foi excluído do sistema totalmente. E agora não faz mais parte. Aí do seu Slackware. Beleza? É isso aí. Então. Nós vimos o. Um gerenciamento bem básico dos usuários. Aqui no sistema. Como criar usuário. Como alterar a senha. Como modificar parâmetros do usuário. Como remover o usuário. Como criar grupo. Como excluir o grupo. E como colocar o usuário no grupo. E como tirar o usuário do grupo também. E vimos também. Os arquivos de configuração de usuários. Então esse aqui é um. Esquema de gerenciamento bem simples de usuários. Que você acabou de aprender a fazer. No Slackware. É muito parecido. Na verdade é idêntico. A maioria das outras distribuições Linux. Existem outras coisas que você pode fazer também. Em termos de gerenciamento de usuários. E tudo que você aprende. Lá nos nossos vídeos de certificação LPI. Basicamente você pode aplicar. Aqui no Slackware. Claro que em alguns casos. As coisas não são tão simples. E vão ser bem diferentes. Por exemplo. O gerenciamento de pacotes no Slackware. É bem diferente. Do gerenciamento de pacotes no Ubuntu. Ou no Red Hat. E isso a gente vai ver nos próximos vídeos. Além de muitas outras coisas interessantes. Então é isso aí. Espero que você tenha gostado. Aproveite para se inscrever aqui no canal da Boson Treinamentos. E também para visitar o nosso website. www.bosontreinamentos.com.br Obrigado. E até a próxima. Obrigado. 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 Obrigado.